Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o dimetil sulfóxido, as iniciais é DMSO, conhecido como DMSO. O dimetil sulfóxido, ele é usado terapeuticamente para muitas questões ligadas à nossa saúde. Eu quero falar sobre o dimetil sulfóxido e as proteínas do nosso corpo, tá? E antes de começar a falar sobre o DMSO e também sobre as proteínas, eu quero dizer que esse vídeo é patrocinado pela Escola Faculdade Indústria da Saúde Brasil, com seus cursos de naturopatia, terapia ortomolecular, curso de fitoterapia e também curso de iridologia. Se você quer se tornar um terapeuta naturopata, este é o momento para você começar o seu curso. Mas vamos falar então sobre as proteínas e sobre o uso terapêutico do DMSO ou sobre as nossas doenças, sobre os nossos problemas, principalmente relacionados aos radicais livres. Os radicais livres são aquelas moléculas que são muito prejudiciais para o metabolismo do nosso corpo. Os radicais livres, eles são gerados a partir até mesmo da respiração que nós temos. E muitas substâncias que nós ingerimos no dia a dia, na alimentação pobre que nós temos, ela gera muitos radicais livres. O estresse também, ele gera radicais livres e a poluição ambiental também gera bastante radicais livres no nosso corpo. E o dimetil sulfóxido é uma estratégia muito interessante nesse caso. As proteínas, elas são as mais atacadas, digamos assim, pelos radicais livres. Principalmente aquelas proteínas que tem o grupo sulfidrila. Proteínas que tem enxofre na sua composição. E os radicais livres, eles adoram atacar essas proteínas enxofradas. Daí o motivo de muitas enzimas no nosso corpo e também muitas proteínas, principalmente aquelas proteínas de sustentação de colágeno no nosso corpo, elas podem ser atacadas. Claro que não é só isso. Isso aqui é só uma prévia para você ver como que a ação dos radicais livres, ela é danosa para o nosso corpo. E a estratégia terapêutica com o dimetil sulfóxido é justamente isso. Quando você usa o DMSO, seja ingerindo ou seja topicamente, você está usando uma molécula que faz com que os radicais livres sejam atraídos para ela. Porque ela tem na sua composição também o enxofre. Estou falando do dimetil sulfóxido. Ou seja, é como se o DMSO fosse um atrativo, uma isca para capturar os radicais livres, para fazer com que os radicais livres venham até ele e assim eles sejam detonados. É assim que funciona o dimetil sulfóxido. Você pode adquirir o dimetil sulfóxido. Isso é muito prático de você encontrar. Você encontra em farmácias, porque afinal de contas o dimetil sulfóxido, o DMSO, ele também é usado como carreador para outras substâncias terapêuticas. Ou seja, outros remédios, outras moléculas que produzem melhoria em certos tipos de doença, são combinadas com o DMSO, principalmente quando é tópico. Porque o DMSO, ele faz com que essas substâncias, elas possam penetrar mais profundamente na pele. Então ele é um tipo de carreador também para outras substâncias. Inclusive, é muito usado o DMSO em pomadas, que você usa topicamente. Mas você usa também o DMSO, o dimetil sulfóxido, ingerindo. Geralmente você encontra isso daí em farmácias, ele é líquido e você pode ingerir isso aí numa porcentagem adequada em uma solução. Por isso é muito interessante você obter conhecimento com pessoas que saibam trabalhar com o DMSO, com profissionais da área da saúde que saibam o que estão fazendo, aplicando essa molécula chamada dimetil sulfóxido. E conhecimentos como esse você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia, onde existem disciplinas relacionadas aos radicais livres, principalmente no que diz respeito à terapia ortomolecular. A terapia ortomolecular é uma das disciplinas dos nossos cursos que mais fala sobre os radicais livres e sobre os danos que os radicais livres podem causar nas nossas células, nos nossos órgãos, nos nossos tecidos. Esse curso tem uma duração de dois anos, você vai fazer aí do conforto do seu lar, usando o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, e no final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata, porque a naturopatia está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. A naturopatia é uma profissão, assim como as demais profissões que nós temos no Brasil, tá? Então não tem nada fora da legalidade, você pode trabalhar usando métodos naturais para atender os seus clientes e pacientes. Se você ficou interessado em adquirir conhecimento, em ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. E você cursar, é você fazer o curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil, Faculdade Indústria da Saúde Brasil, que tem formado terapeutas em todo o território brasileiro, tá? E é também referência até mesmo fora do Brasil. Então não perca tempo, faça a sua matrícula. Ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, e fale com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Vocês viram provavelmente nos noticiários aí esses dias, que o Brasil, ele está tendo o maior colapso da rede de saúde pública de todos os tempos. Então é muito importante você aprender a cuidar da sua própria saúde. Existem algumas doenças, principalmente doenças crônicas, alguns problemas relacionados à saúde, que você vai resolver por sua conta própria. Ou seja, você vai ser o senhor da sua própria saúde, até mesmo aprender a prevenir as doenças, tá? E isso é muito importante para você. Então é muito importante você pensar no cenário que nós estamos vivendo, e fazer esse curso, e aprender a cuidar da sua própria saúde, daqueles que estão perto de você, e fazer disso também uma profissão.